Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11, original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP, você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Cards, a partir de R$ 34,90, Game Pass, Ultimate e desconto de 7% na Biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. Bem-vindos ao DG. Esse é um hard barra vlog tech. A gente vai carregar bastante opinião aqui também, mas vai trazer muita tecnologia. Aliás, esse é um vídeo bem hands-on. Nós vamos utilizar a Unreal Engine 5 para te mostrar os tipos mais usados de reflexos, de jogos mais realistas, principalmente da indústria AAA, que tem trazido ao mercado. A gente vai falar também sobre a relação com o Ray Tracing. Muitas vezes deficitário que é encontrado nesses jogos e alguns casos que não utiliza nem mesmo o Ray Tracing, que tem uma experiência visual superior aos que até mesmo possuem Ray Tracing. Tudo isso é muito legal e você vai descobrir várias coisas, além de quebrar alguns paradigmas que, às vezes, a própria indústria de informação e tecnologia cria. Às vezes, eles inventam algumas coisas. Deixe o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. É claro, é óbvio e é lógico que esse conteúdo só existe graças à nossa independência e também à dependência que temos dos inscritos. Ele é monetizado através do padrim.com.br barra detronando wiki, através de uma doação pontual no pix arroba detronando wiki.com ou até mesmo se tornando membro e deixando o seu valeão. Essas ações, se você puder e quiser, ajudam a dar continuidade a esse conteúdo que traz uma informação bem diferente para você. Vamos começar com o caso mais comum de todos, onde inclusive está na antiga geração de jogos e até mesmo um pouco antes dela, o Screen Space Reflections, também conhecido como SSR. Essa técnica tem como a tentativa de renderizar parcialmente a imagem daquela parte da cena que está sendo visualizada. Alguns problemas acontecem no SSR. Um dos principais problemas que acontece nesse tipo de técnica é que ela precisa que a cena esteja renderizada para poder ser refletida. Isso mesmo. Se nós estamos em um espaço cujo a parte de trás daquele espaço não está sendo renderizada, ela não vai conseguir renderizar a sua frente. Isso cria uma complexidade, principalmente na parte de espelhos. Porque se você está jogando um jogo em primeira pessoa, o personagem não está sendo renderizado pela câmera, como você vai renderizar ele na frente do espelho. Algumas técnicas que os desenvolvedores faziam antigamente era criar uma dupla renderização somente naquela parte do espelho. Alguns mesmos até repetiam modelos 3D do outro lado. Várias coisas poderiam funcionar. Mas o fato é que o SSR se torna um pouco deficitário no nível de realidade. Primeiro que ele não está trabalhando exatamente com um raio de luz. Ele não faz exatamente o transacionamento de um raio de luz como acontece no Ray Tracing. Ele não está calculando nada. Ele está repetindo a cena e ele só consegue repetir aquilo que está renderizado. Então ele é muito utilizado e muito bom para reflexos diagonais, reflexos laterais, reflexos frontais, principalmente em jogos de terceira pessoa. Agora, em reflexos de jogos de primeira pessoa, que precisam espelhar aquilo que está atrás, mas não está mostrando na tela porque não foi renderizado, ele acaba se tornando um problema para o desenvolvedor, o que causa um retrabalho. O outro ponto negativo do SSR, que foi a técnica e é a técnica mais utilizada hoje em dia, é também a quantidade da sua resolução. No geral, o SSR nunca consegue fazer um espelhamento por mais aspereza diminuída, ou seja, refletividade que tem uma malha 3D, ele não vai conseguir chegar na essência máxima dela. Ele vai gerar algum tipo de ruído e algum efeito desagradável conforme a cena, que não é renderizada, aparece. A gente pode ver isso visivelmente na Unreal Engine 5, nesse logo, e você pode ver que tem algum aspecto branco, ou seja, está rolando o reflexo de algo que não existe, que é essa borda mais branca e também com um certo tipo de ruído. Por quê? Porque nós estamos somente refletindo aquilo que está sendo renderizado. O que não é renderizado aparece na borda branca e mesmo assim nós temos que calcular a qualidade, ou seja, a resolução desse SSR. Se nós colocarmos ele em resoluções muito maiores e superiores, ele vai refletir um bom trabalho direto. No entanto, ele vai continuar precisando de refletir apenas e única e exclusivamente a cena que foi renderizada. Para isso e para solucionar esse problema, o SSR conta também em alguns jogos, como é o caso de God of War Ragnarok, com o Cubemap. O Cubemap, muitas vezes divulgado erroneamente pela indústria de tecnologia internacional, principalmente, não é uma técnica dispensada ou diretamente desligada de SSR. O Cubemap é o SSR. No entanto, o Cubemap, você está mostrando exatamente o que precisa ser refletido. O Cubemap, para você entender o que é, é um mapa cubo basicamente parecido com isso daí. Então, se a gente está falando de uma cena que nós temos uma selva, nós vamos pegar e criar uma imagem de 180 graus relevante à selva e tentar trazer o mesmo tipo de design para dentro da ambientação que equivale principalmente às árvores, ao ponto que é refletido. Quando a gente coloca o Cubemap junto com o SSR, lembrando mais uma vez que ele é uma função dentro do SSR, ele vai simplesmente colocar e disponibilizar o Cubemap. Isso mesmo. E aí, a gente tem um reflexo traseiro. Então, ele é muito utilizado e muito bom para ambientes mais abertos, ambientes muito refletivos e ambientes que reproduzam, no geral, a natureza. Isso é muito interessante e foi utilizado, por exemplo, em God of War Ragnarok. Principalmente na cena da água, a gente vê que nós temos um Cubemap que trabalha e parece que ele está refletindo aquilo que está na cena, quando, na verdade, ele está refletindo, no geral, um JPEG em 180 graus também. Mas ele acaba sendo superior ao SSR isolado porque ele consegue refletir tudo que está dentro do Cubemap, não apenas o ponto de renderização. Infelizmente, também, essa técnica não é muito boa para que você reflita personagens ou componentes dinâmicos dentro do jogo. Lembre-se, ele se trata de um ambiente que espelha o ambiente que está sendo mostrado. Ele não é a renderização. Então, dessa forma, ele acaba sendo ineficiente para uma série de reflexos e normalizações de luz. No entanto, ele funciona muito bem em ambientes abertos. Agora, qual seria a coisa mais próxima e melhor ou aquilo que poderia até realmente parecer algo muito parecido com Ray Tracing? Mesmo não sendo Ray Tracing e ele não estar colocando e disponibilizando raios ou cálculos de raios reais do sistema de iluminação de um jogo. Planar Reflections. Planar Reflections não é algo novo. Planar Reflections já é um pouco antigo. No entanto, Planar Reflections sempre usa um custo computacional maior. E é por isso que muitas vezes o Planar Reflections não foi utilizado na antiga geração. Mas na atual geração, Xbox Series S, X e PlayStation 5, cada vez mais nós vemos jogos como The Last of Us Part 1 Remake e até mesmo Atomic Hurt usando muito. Aliás, usando e abusando de Planar Reflections. Planar Reflections é basicamente como uma evolução do SSR. E ele é independente do SSR. Nós não estamos falando como o Cubemap que está dentro do SSR. Nós estamos falando de algo separado. Ou seja, o Planar Reflections é uma outra técnica que é utilizada. Basicamente, o Planar Reflections renderiza a cena inteira por trás da cena. Mesmo que você tenha só parte da cena sendo renderizada, ele renderizou por inteiro e espelhou na imagem. E agora você já entendeu porque ele causa um gasto computacional maior. Porque o Planar Reflections literalmente está duplicando a renderização. Ele está renderizando duas vezes a cena para conseguir gerar um reflexo mais nítido. Os resultados do Planar Reflections são muito bons, mas depende muito também da resolução que você configura no Planar Reflections. Você pode configurar uma resolução inferior, o que acaba sendo muito utilizado nos games para diminuir o uso computacional, principalmente em consoles. Então, você pode diminuir a resolução que está sendo apresentada do reflexo. Quando, na verdade, a resolução nativa está acontecendo na tela, mas o reflexo está em menor resolução. O que causa um ruído maior na cena e também um embaçamento maior e não é um reflexo tão nítido. Quando o desenvolvedor precisa, quer e pode colocar o Planar Reflections da mesma resolução da cena, o resultado é esse que você está vendo. Basicamente, um espelho ou um vidro ou, claramente, algo incrível que aparece. Isso foi muito utilizado em Atomic Heart, principalmente na cena do Palácio Principal e a cena da água também, para você ver. Planar Reflections é uma solução boa nos dias de hoje. Apesar dele ser caro computacionalmente, ele acaba sendo mais leve que o Ray Tracing. Então, o Planar Reflections pode ser utilizado muitas vezes em um jogo para simular um reflexo não tão realista quanto o Ray Tracing, mas de ótima qualidade de experiência visual. Depende de cada tipo de jogo, depende do desenvolvedor, depende da engine, depende de muita coisa. Mas Planar Reflections é uma boa alternativa. Agora, chegamos ao Ray Tracing. Claro, é óbvio, lógico, nada melhor que ele para conseguir simular reflexos de alta qualidade. Não só reflexos, como difração, difusão, translucidez e elementos de toda a natureza física da frequência de luz que é disponibilizada dentro de um game. No entanto, infelizmente, os níveis que estão sendo alcançados de Ray Tracing hoje valem a pena que o desenvolvedor repense e pense o quanto ele está perdendo de ambientação para disponibilizar aquele Ray Tracing. Como eu já disse aqui no nosso vídeo Ray Tracing, Ouro dos Tolos, Ray Tracing é uma maravilha, mas, no entanto, ainda está em níveis muito baixos para que traga uma experiência muito melhor para o player. E talvez, provavelmente, seja um problema hoje no desenvolvedor porque deve ser uma tecnologia que deve ser solicitada mais pela campanha de marketing e venda do jogo do que a necessidade artística. Como vocês viram, de acordo com os tipos de reflexo e como se pode usar, vale a pena ainda usar o passado e consegue-se resultados maravilhosos. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Eu sou o Gottkose e até a próxima.